Oi, oi meus amigos, como que vocês estão? Gente, hoje eu trouxe aqui a aquarela de 12 cores da Léo e Léo. Essa aquarela eu peguei R$ 3,50 no Armarinhos Fernando e é uma aquarela em pastilha. Eu nunca usei essa aquarela, ela tá, na verdade, eu nem abri ainda. Vou abrir aqui com vocês porque, ó, ela vem em pastilhazinha, aí vem um godê nessa outra parte daqui da tampa e tem uns desenhos do macaquinho aqui, olha que bonitinho. Que legal, ela é toda desenhada. E vem esse pincel aqui, ó, acompanha esse pincel que, na minha opinião, não é um pincel bom, ó, porque as cerdas dele são bem separadas e eu não uso pincel assim. Então, eu vou, eu peguei, separei aqui o livro do colorido que eu fiz no vídeo passado onde eu colori aqui no Jardim Secreto essa página aqui com os lápis de cor, os lápis de cor, ah, gente, é de outro, de outro Supermina. E eu decidi fazer aqui o fundo em aquarela pra gente poder testar, né, aquarela, saber como que fica. E é isso aí. É, eu já, eu tenho aqui separado esse potinho aqui que eu deixo com água. Então, acaba ficando mais fácil pra eu colocar assim na aquarela pra ir diluindo, sabe? Nossa, é dure. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui de gramatura, uma gramatura nossa pra gente poder fazer a tabelinha de cor. Olha, eu tenho essa folha aqui que eu fiz o teste com a, acho que foi com a aquarela da Giotto também. É, e eu vou fazer aqui atrás. Deixa eu até molhar aqui o negócio aí, tá olhando aí. Eu vou fazer aqui atrás, porque é só pra saber mesmo a cor. Então, pra eu economizar papel também. Deixa eu ver se... Ah, saiu. Cadê meu potinho pra tirar? Ah, saiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ela tem aquelas areinhas, sabe? Eu não sei. Vamos ver. Vamos lá. Parece que ela... Vamos lá. 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 Ainda bem que esse lápis da Jouto não puxa o pigmento. Senão, meu Deus doente, eu já tinha ido para o espaço. Vamos lá. 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 e abaixo o marrom a esquerda A primeira camada já foi. Agora, agora eu vou pegar um laranja. Deixa eu botar a água aqui. Laranjinha. Solve um pouquinho aqui. Onde que eu começo, gente? Ai, meu Deus. E aí? 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 Aqui na parte de cima eu já venho com um rosadinho, vou colocar a agulha no castilho, solver um pouquinho aqui. Então, vamos lá. E aqui em cima eu já venho com meio roxinha. Peguei água demais. Vamos lá. 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 esse azul escuro e vou passar aqui na parte de cima eu vou misturar um pouco do laranja e do amarelo eu quero ver se dá pra fazer um negócio aqui assim ó aqui 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 ó E aí, aqui embaixo, a gente vai ver se dá para fazer alguma outra coisa aqui embaixo. Vou pegar o verdinho. Deixa eu subir um pouco aqui. Deixa eu subir um pouco aqui embaixo. 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 Ai, gente, eu gostei, viu? Eu pensei que ela fosse deixar Tipo aquelas areias, sabe? Mas não deixou, não Mas não deixou, não, ó Eu gostei E vocês gostaram? Olha que bonitinho Será que dá pra gente fazer umas estrelas? Eu tenho uma escova de dente aqui Dessas que dão em hotel, ó Que eu uso pra fazer as estrelinhas Deixa eu passar aqui pra ver se vai dar certo Eita Ah, deu, ó Só aqui Ai, meu Deus O que que eu fiz? Socorro 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 Ai Meu Deus, o negócio tá secando Ai, meu Deus Deixa eu ver se tem papel aqui Não peguei nenhum cotonete Tchanam Eita Sujei até a latinha aqui Pronto Terminei E aí, gente Vocês gostaram? Deixa eu colocar na câmera maior Aí, ó E aí O que que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei dessa aquarela, viu? Olha Gostei Gostei dessa aquarela R$3,50 E é uma aquarela muito boa, viu? Assim Não é uma profissional Mas é muito boa pelo preço Pelo preço dela Porque ela não deixa a areia É tipo Parecendo com areia, sabe? Então Eu gostei Espero que vocês também tenham gostado Um abraço No coração de todos E tchau, tchau Tchau